Música Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor Pois de Jesus Cristo mostra o doce amor Todos meus pecados apagados estão Paz e gozo tenho em meu coração Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana dos céus Mostra meu caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia, graça divina Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar Cantos de vitória e de amor sem par Lindas melodias eu cantando vou Porque redimido pelo sangue estou Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana dos céus Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia, graça divina Só a Santa Bíblia, a santidade dá Este dom de Cristo prometido já Todos os que buscam plena salvação Estas bênçãos só em Cristo acharão Creio eu na Bíblia, graça divina Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana dos céus Mostra meu caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia, graça divina Acho eu na Bíblia, graça divina Acho eu na Bíblia, graça divina A Bíblia O que é isso?